O conhecimento sobre resíduos sólidos será importante para os participantes da conferência do meio ambiente que acontece na próxima semana. Durante toda a tarde, eles aprenderam noções sobre destinação de resíduos sólidos. Na região, o aterro sanitário existe há 10 anos. Antes disso, todos os dejetos eram despejados no antigo lixão, que hoje está em processo gradativo de recuperação. É que no lixão não existe nenhuma técnica para a proteção do meio ambiente, do solo, das águas superficiais subterrâneas, nem com relação ao social ou cultural, uma vez que as pessoas iam catar materiais para se alimentar ou para venda. E no aterro sanitário, então, existem algumas técnicas para garantir que os resíduos sólidos não entrem em contato com o solo nem o lençol freático, garantindo, então, a qualidade do meio ambiente e também que nenhuma pessoa pode entrar no recinto. A Conferência Regional do Meio Ambiente será desdobrada em estadual e nacional. Profissionais irão discutir e elencar as 20 prioridades das regiões participantes e discutir formas de se adequarem à lei de destinação dos resíduos sólidos, que está em vigor desde 2010. A importância, eu acredito, reside no fato de que no Brasil, há 20 anos, vem se discutindo a questão de uma lei para os resíduos sólidos. E, finalmente, esta lei foi aprovada. Após as explicações, os participantes puderam conhecer o aterro e entender cada etapa para a destinação correta do material. O aterro sul, localizado em Pescaria Brava, tem cerca de 37 hectares de área. Destes, 14 estão licenciados para receber os resíduos sólidos. Por mês, o aterro recebe mais de 6 milhões de toneladas de lixo de 19 municípios da região. A conferência será realizada no próximo dia 30 e envolve as Secretarias de Desenvolvimento Sustentável e Secretarias de Desenvolvimento Regional de Tubarão, Laguna e Braço do Norte. É importantíssimo para saber como que hoje os nossos resíduos, efetivamente o lixo, como que ele está sendo tratado em toda a nossa região da Murel. Dessa forma, a gente vai poder, na conferência, discutir e debater com muito mais propriedade. É importante a participação das pessoas envolvidas, dos prefeitos, das equipes técnicas das prefeituras. Acredito que na região nós estamos bastante avançados, mas ainda muito aquém daquilo que deve ser e como deve ser.